E aí galera, como é que cês tão? Eu sou o Yuri, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E galera, no vídeo de hoje, bastante gente vem pedindo pra mim, galera, pra gente ir numa lenda Em alguma das lendas que a gente vai, só que na parte de dia, e filmar pra vocês como que é o local Então eu resolvi, galera, criar esse novo estilo aqui no canal, que a gente vai em várias lendas É só vocês comentarem aqui embaixo que a gente vai nelas de dia, beleza? E a gente vai mostrar como que ela é pra vocês Então galera, no vídeo de hoje, bastante gente pediu pra gente vir na lenda do orfanato Então galera, eu já tô aqui na frente já Como vocês podem ver aqui, ó, o orfanato aqui, a outra parte do orfanato ali Eu vou descer, galera, eu vou mostrar certinho pra vocês No vídeo de hoje veio eu, o Natan e o Lucas, galera O Natan e o Lucas já tão lá dentro, eles tão dando uma olhada ali na... Se tem alguém, se tá... Eles tão dando uma olhada ali no local pra ver como que tá E eu comecei o vídeo aqui pra vocês e já vou lá com eles, beleza? E ó, já tô avisando agora, galera, aqui tá muito vento Então se ficar muito ruim a gravação aí pra vocês, já peço desculpa de já, beleza? Mas é isso aí, vou encostar lá com os caras lá, quer ver, ó? Olha lá onde eles tão, ó Vocês tão vendo os dois andando ali, ó? É os caras lá Então eu vou encostar com eles lá rapidinho e já volto com vocês Ó, os caras chegando aqui Ô, vocês tão olhando, hein? É da hora lá? Tipo, tem a parte limpa ali, mas não tem nada, tá ligado? Não sei se é foço, fechado, tem ali no redondão É, se é foço Mas aqui, nessa reta aqui, pra ele chegar alambrado lá no fundo lá Parece que tinha um lugar subterrâneo, né? Pode ser, né? A gente supôs ali que as crianças fugiam daqui pro lado, tá ligado? Será? Tem uma parte subterrânea ali, tá ligado? Como se alguém passasse de baixo para alambrado e saísse lá do outro lado Sei Ó, passa aqui nas passas certinhas Bom, galera, então vamos mostrar aqui dentro pra vocês Vamos olhar ali também o jeito que é de dia aqui, né? E depois vou tentar mostrar pra vocês ali onde o Lucas falou Mas, mano, como será que aí dentro de dia, velho? Será que acontece? A mesma coisa acontece de noite Então Porque, ó, olha aqui, ô Nathan Lucas também, ó, já tem mais telha caída, mano Mano, não dá pra explicar o que que é isso, velho Mano, sabe o que é bom mostrar pra galera? Principalmente agora em dia, mano, esse cômodo aqui, mano Que pegou fome Sei Vai, 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 vai Então Galera, cara, vamos escutar um barulho aqui Ó, esse cômodo aqui que o Lucas falou Será que foi a porta que bateu ali? Molhada? Tá úmida Vixi, quebraram aqui, mano Maçaneta? Maçaneta? Não, mas tá trancado, tá trancado ou não? Só que isso aqui, ó, dá pra abrir? Vixi, nem sobe isso aqui Não dá Você percebe o nome de dia, olha isso aqui, mano Então, mano Olha isso aqui Bom, galera, pra quem acompanha o canal principal Já viu que a gente já veio aqui nesse local várias vezes Já conhece aqui, já E, mano, é muito estranho aqui, galera Até de dia, mano, é estranho Você fica Você ouviu? Ô, Lucas Você ouviu também? Parecia uma voz de choro, mano Acho que tava Ó Estranho, mano Você ouviu também? Tá bom Então, mano, olha Que tipo, estranho que não tá chovendo, mano Então Já faz que meses que não chove aqui Tava aqui, já Será que ele pode ser o nome da menina? Você tava aí? Tá, não tava aí, não Esse aqui, ó Mas que ele tá Que dizer, Tiffany Será que pode ser o nome da menina? Será? Porque eu não lembro, né Eu não lembro isso aí mesmo, não, mano Aí entrou um monte de menina Eu não tinha gostado Galera, se vocês Vocês que assistiram Vocês que acompanham Lembram disso daqui Será que a gente mostrou Né, no início Comentem se isso daqui já tava aqui ou não Porque eu não lembro, galera Sinceramente, eu não lembro, mano Eu lembro que tinha coração Mas não lembro que tinha espírito Eu não lembro nem do coração, mano Pode ser, mano Aí, galera Jennifer e Tiffari, ó Isso aí não, mano Parece, mano, como se fosse uma porta Que tava aí, né Mano, aí você pode ver que é só detalhe Que a gente consegue ver só de dia, mano Se tiver essa porta aqui, ó Daria naquele cômodo aqui do lado Onde a menina apareceu, pode ser Ó, tem coisa nova aqui, ó Bolsa Deixa eu olhar pros caras Tem bolsa ali, mano Não, mas não sai certinho Ela fica na metade de tudo Ah, não, aqui ó Aqui ó, desenho 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 Talvez, né Talvez, né Talvez aqui não tinha porta Sei lá Prodei fechada, né Desde lá também Ó, era um Mano, vai te deixar Extrair isso aqui Foi desde o momento, né Foi Que a gente entrou aqui Que as lanterna apagou, né Não tava aqui Você não tava, mano É, mano Quem lembra isso aí, galera Você não tem problema Com quem tem que ter Preconto aqui, né Você quer ver o que você Então Mano 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 Eu entro aqui A primeira coisa que eu lembro É aqui ó As mãos Lembra? É a marca Aí ó Acho que não dá pra ver direito Mas Aqui, quem assistiu o vídeo Na hora que a gente tá aqui Passa umas mãos aqui ó Do lado de fora, mano E aí, ó, tá mais Mais podre a parede Também, mano Ó Tá escutando um barulho, velho Tá escutando um barulho fino, sei lá Um barulho de criança Isso, é Você tá escutando, meu amigo, você também? Um barulho de que? Não sei, mano Parece um barulho de criança Alguma coisa assim Bem fina a voz O que você está pegando, galera? Eu ouvi, mano Eu vi umas duas, três vezes já, velho Não, não dá pra ver nada de noite, mano Mano, a bolinha tá aqui, né? Lembra que a bolinha que se moviu? Boa, boa A bolinha deve estar num dos últimos cômodos ali E aí Não sei, mas não dá pra ver nada de noite Muitas coisas aqui, senhor Tá aí? Tá aí? Não Não tá lá também Eu vi a mãe agora Deixa eu ver a voz É, então, uma vozinha bem fininha, mano Ó, tem roupa ali E naquele cômodo que nós tínhamos ali Que tinha o desenho da porta quebrada ali Tinha uma bolsa, mano, ali Tá lá Eu não lembro a gente não é vindo de uma vez Ela mexeu uma frente aqui, essa bolinha Então toda vez que a gente vem aqui Ela tá num lugar diferente, mano Vai, velho Vai, velho Não vou lembrar Mano, mas eu lembro que a última vez que a gente veio aqui A gente viu essa bolinha, mano Viu? Só que eu também não vou lembrar onde que foi Não foi aqui Bom, galera, eu não vou lembrar exatamente onde que tava essa bolinha ali Mas eu lembro que eu vi, mano Em algum lugar a gente viu aqui Não sei da onde Mano, vamos voltar à noite aqui Do... O Emerson O Emerson? Porque, ó, a gente só... A... O que é que vai criar o novo todo O... A curadora ainda tá aqui Com o copar, né? Não deixa pra gente pegar a sarsa lá, mano Tem um toque aqui, né? Como será que tá ali em cima, mano? Então, sério Se ele liga de ir, né? De se comunicar com a criança Tipo, o... Antes de sair cuidadora aí A gente também tá fazendo certeza que não é bom, né? Então Agora Se a gente conseguir comunicar só com a criança, né? Com o Emerson Até que tá podendo ir, né? Boa, tá podendo ir O guardinho ali Ó, lembra aí Antes de finalizar Voltar ali Mostrar pra galera aí O lugar que vocês viram ali Vamos lá Vou dar uma olhada Porque o Lucas falou que tem alguma coisa ali Que parecia ser subterrânea, galera Não sei A gente nunca tinha visto aquilo ali, mano Pode ser Dá pra esconder alguma coisa lá dentro? Ah, eu vou dar uma passagem, sabe? É, vai saber então Tá fechado? Tá fechado? Ah, ela tá travando ali, ó Esse negocinho aqui, ó Ou não Ah, deixa aberto aí Tentar chegar ali, galera Aqui começa o vento Aqui começa a ficar ruim Aí galera, chegamos aqui, ó Acho que o local é aquele ali, Lucas Não vai dar pra mostrar direito Estranho, né? Estranho É uma plantação ali Tem umas ervinho As ervinho ali, mas Será que... É, pode ser, né? Plantar as pizinhas aqui, né, galera? Não sei, velho Ah, o negócio é estranho aqui, né? Aqui é barubate Dá uma manhada Ali? Aqui Aqui? É Tô vendo aqui, ó Aqui, ó Tô vendo Aí, galera É reto aqui mesmo Como se fosse um pátio Ó, vamos dar uma olhada Galera, eu acredito Que isso aqui é um poço, mano Mano, eu tenho praticamente Certeza, velho Não tem como não ser um poço Isso aqui, mano Isso é um poço, velho Só que Mano Tá muito bem lacrado, galera Não sei o porquê, mas tá Isso aqui Nada Ó Aquele poço ali, mano É um poço Eu tenho certeza que é um poço, velho Não tem como não ser Ó Pô, ele tá muito bem lacrado, velho Fecharam Tá muito lacrado, mano O que será que tem ali embaixo, velho? Então, será que poderia ter alguma coisa lacrada Pra ninguém achar nada, né? Então, mano Não tem nem nada de torneira Desse lado, velho Nada Tem nada, mano Só tem aquela muletinha ali Mas não tem nada, mano E agora, hein? Por que que lacraram? Será que... Será que tem? Não, não tem, não? Não, não Não tem espaço nenhum, mano É oco É, é oco, mano Eu tô achando que é, sim, um poço Porque, ó Se a gente conseguisse Pelo menos arrancar isso aqui Não sei, mano Eu tenho... Parece ser um poço, velho Não tem como não ser outra coisa Não, poço Tá meio tampado assim Então, tá muito tampado, mano Pode ser que já era tampado por causa das crianças, né? Vai saber É, pode ser Tampado depois Fizeram alguma coisa tampada depois Então Teve desaparecimento, né? De criança Teve muito desaparecimento aqui, velho E agora? Galera O que que vocês acham? Comenta aí, mano Oi? Acho que ele fechou isso aqui depois Porque parece que ele era... Era tijolinho, né? Não, não Depois que fizeram um cimento aqui É que quando acabou o orfanato, ele fechou? Pode ser Mas se isso aqui fosse aberto As crianças podiam cair aqui, né? É, também Se fosse aberto Sim Mas igual o Lucas falou, galera Teve muito desaparecimento aqui desse orfanato Teve m**** aí e tudo E isso daqui assim Tampado, lacrado, mano É muito estranho, velho É bem estranho, galera Mas comenta aí o que vocês acham que pode ser, né? Pra saber se eles conhecem alguma coisa assim Pode ser sim Igual a gente falou Por causa das crianças Pra não ter perigo deles cair, né? Mas é estranho, mano Ai, parece de... De fiação, Natan Isso aí, ó É, cabo de energia, cara Então, acho que não tem nada a ver com o poço, mano Ah, sei lá, velho Pronto, galera Já saímos de lá, já A gente parou aqui fora, galera Eu peguei Eu olhei as gravações aqui E sim, mano Realmente Pegou, vocês viram Que pegou na gravação As vozes, mano Olha as crianças lá, velho Mano Galera, é uma voz fina, assim Não dá pra explicar o que que era É estranho, mano É muito estranho Então, igual o Lucas falou Vamos voltar aqui de noite, então Vamos voltar com o Emerson O Emerson dá uma olhada ali pra gente Pra quem não sabe Não acompanha o canal principal O Emerson, ele é um médium Então ele vê E sente coisas que a gente não consegue sentir, galera Então é muito mais fácil A gente vir aqui E descobrir com que a gente está lidando Junto com ele, beleza? Mas, mano É isso daí, então Vamos voltar Pretende voltar quando aqui? Hoje mesmo? Vamos voltar hoje, amanhã aí É bem já Vem com tudo certinho Já monta o tabuleiro lá, mano Olha a sessão A sessão da hora mesmo ali, mano Pra tentar pegar a resposta Com ele ali, mano Aí Com certeza vai dar certo Bom, galera Então é isso daí Então a gente vai voltar aqui hoje Talvez hoje Entre hoje e amanhã ali Mas é isso daí Vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau